Uns desmancham, outros ficam maçudos. E vem cá, será que pode congelar? O Rita Help de hoje é sobre nhoque. Olha, vou começar com uma pergunta bem ampla. A Jéssica Lara Souza diz o seguinte, não consigo fazer um nhoque gostoso de jeito nenhum. Já tentei de batata, de batata doce, abóbora, e todos ficam muito maçudos e sem o gosto do legume. Qual o segredo? Me ajuda? Amo nhoque. Então somos duas, Jéssica Lara Souza. Mas eu vou começar falando do básico que é de batata, porque as receitas são diferentes mesmo. No panelinho você encontra nhoque de ricota, de grão de bico, de batata doce, de banana. Hum, um nhoque de banana, minha filha. Mas vamos voltar para o nhoque de batata. O jeito de saber se ele está no ponto é, ou melhor, se ela, a batata, está no ponto, é espetando com um garfo. Você deve conseguir espetar, mas a batata não deve estar desmanchando. Se está naquele ponto que está desmanchando, é porque cozinhou demais, vai ficar sem gosto mesmo. E isso tem tudo a ver com ele ficar maçudo. Porque se você cozinha demais a batata, você vai precisar colocar mais farinha, porque ela vai absorver muito líquido. E quando você coloca mais farinha, o nhoque fica maçudo. Outro ponto importante é o seguinte, mesmo que você cozinhe a batata no ponto certo, você passa no espremedor de batata e espera ela amornar. Assim vai sair todo aquele vapor. E o segundo ponto é o seguinte, se você começa a colocar farinha com a batata quente, vai dar a impressão que ela está mais molenga do que, de fato, ela vai ficar. Então espera ela amornar bem, para aí sim começar a colocar a farinha. Vem cá, você já é inscrito aqui no meu canal, no YouTube, o canal Panelinha? Ai, que bom, que alívio. Porque então você é notificado toda vez que a gente publica um vídeo novo, e assim você fica sabendo de todas as novidades. Hã? Você não é? Então se inscreve agora. E ó, não se esquece de ativar as notificações. Esse é o melhor jeito de você ficar sabendo sempre que a gente publica um vídeo novo. E sempre tem novidade. Vamos para a próxima pergunta. É da Tamiris. Tamiris quer saber, meu nhoque de batata fica muito mole, mesmo seguindo todos os passos da receita. A batata estava bem cozida. Pode ser esse o problema? Perfeitamente, Tamiris. O problema pode ser esse sim. Pode ser que você esteja cozinhando a batata a mais. Ou seja, deixando que ela se despedace na panela. Isso você não pode fazer. Você já viu a resposta para a pergunta anterior. Mas nesse caso pode ser que você esteja usando farinha a menos. Será que é isso? Para você saber qual o ponto certo do nhoque, você precisa lavar as mãos. Você misturou bem lá a massa. Lava as mãos. Seca muito bem. Tem que secar muito bem. E aí você vai pegar um pouquinho de massa e vai fazer uma bolinha. Se ela não grudar na mão, é porque está no ponto certo. Se ainda estiver se engrudando, aí você pode pôr um pouco mais de farinha. Tamiris, eu tenho certeza que na próxima vez que você fizer o nhoque, ele vai ficar no ponto certo. Aí você pode fotografar e publicar com a hashtag receita panelinha. A gente por aqui adora ver as nossas receitas espalhadas pelas mesas desse Brasilzão. Aliás, olha que legal essa foto que a gente achou. A Fernanda Becker usou a hashtag receita panelinha e contou na legenda que esse foi o primeiro nhoque que ela fez na vida. E o mais legal é que o molho de tomate foi feito pelo marido. Ou seja, os dois entenderam que a cozinha a quatro mãos é muito mais rápida e muito mais saborosa também. Agora é a vez da Fabiane. Ela quer saber como faz para congelar e descongelar nhoque caseiro. Tem de cozinhar antes? Como faço para não grudar? Fabi, eu até poderia responder essa pergunta. Mas se você lê a receita no site panelinha do nhoque de batata até o final, essa informação está lá. Ó, vou ler junto com você, hein? Distribua os nhoques ainda cruz numa assadeira e leve ao congelador. Assim que endurecer, transfira para um saco plástico e mantenha no congelador por até três meses. Na hora de usar, é do congelador para panela. Basta mergulhar em água fervente com sal. Para congelar porcionado, leve em consideração que 30 nhoques servem uma pessoa. fácil, né? E por falar em congelar e descongelar o nhoque, olha só essa dúvida da Ana. Fiz a receita de nhoque de batata e congelei metade. Na hora de descongelar, direto na água fervente, dissolveu e virou um purê. Ana, vamos pensar aqui em quatro hipóteses. Então vamos lá. Primeira, o nhoque original, ele estava no ponto? Porque se ele não estava no ponto e estava molengo, ele vai dissolver mesmo. Segundo ponto, você usou o bom e velho espremedor de batatas? É importante, sabe por quê? Se você usar aquele que você amassa, assim, que parece uma molinha e amassa, ou amassar no garfo, ele vai ficar com pedacinhos. E esses pedacinhos fazem com que o nhoque se solte na panela. Cada bolinho tem que ter a farinha bem misturada com a batata, que vai estar bem amassadinha. Se tiver pedacinho, ele desmancha. Terceiro ponto, na hora de congelar, você espalhou direitinho na assadeira e aí levou ao congelador? Porque se você congelar já num saco plástico, ele vai estar uma maçaroca. E vai ter um volume muito grande pra descongelar na água fervente. E aí ele vai levar mais tempo e vai cozinhar mais e vai despedaçar. Por último, quarto ponto, o saquinho pra onde você transferiu o nhoque já congelado tava bem fechado mesmo? E tava sem ar? Porque é o seguinte, se o nhoque começar a formar aqueles cristalzinhos, aquilo é água. Então o que acontece é que ele vai desmanchar mesmo na hora de cozinhar. Encontrou um obstáculo na cozinha? Passou algum perrengue como esse da Ana? Então escreva pra mim. Mas não esqueça de marcar a hashtag Rita. Help! Mas tem que ser tudo junto. É jogo da velha. Rita help. Não adianta escrever Rita, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, meus filhinhos, me responde, me help, me ajuda. porque aí você não está indexando a sua pergunta. Você precisa colocar a hashtag Rita help e assim a gente acha a sua pergunta e eu venho aqui e respondo. Agora antes de me despedir, eu quero fazer uma sugestão para você que como eu gosta de nhoque. Não deixe de provar esse nhoque de batata bem tradicional, com molho de tomate, porém ele é gratinado com aquele queijo, a burrata. Hummm! Gente, é bom demais. Até semana que vem.